Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luisa Chassi e hoje eu vou fazer um vídeo super inédito aqui no canal com uma convidada super especial que é a... Cola! A mamã! Garota, eu sou super especial! Que história é essa? Mas a gente vai fazer um desafio um vídeo super inédito e super maneiro, né, mãe? Mas pra gente fazer esse vídeo você não pode esquecer das suas obrigações, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações pra todo dia que nós estamos de novo a gente ficar, ó, coladinho! Ah, e não se esquece de ver bem se o sininho tá ativado pra todas as notificações. Senão não dá, né, gente? Vocês estão vendo essas colas? É nova edição que a gente veio testar. Só como as duas estão querendo cada cola vamos fazer o par ou o ímpar, tá? Tá, vamos. Par. Ímpar. Doce! Já! Já! Quatro, ímpar! Escolhe a cola! Eu quero a Niel. Tá bem, eu vou ficar com essa. Tá com a Candy. Mas são muito lindas duas, gente. É linda mesmo. Essa daqui é uma cola mais visco, que é fofinha e chique. Ah, é da minha cara. Fofinha e chique. E essa daqui é uma cola mais, vamos dizer, como é que eu liso ela? Essa aí é moderna. Essa aí é modernosa. Bom, a gente vai fazer a cola simplesmente só cola e ativador. Porque eu quero ver a textura só com a cola. E esse ativador é da Radex também, gente, é da mesma marca que a cola, ó. Vamos ver se vai dar certo. E depois a gente vai fazer um slime... A gente mistura, né? É, com cola branca. E essa daqui pra ver se dá certo só com a cola da Radex ou com outra cola, com outra marca. Se funciona com a marca. Bora lá. Vamos começar. Eu tô ansiosa. Mãe, olha isso! Nossa, é muito linda. Caraca, dá vontade de comer. Mas não pode. Que coisa mais linda. Vou botar a minha. Ai, meu Deus, é muito linda também. Parece, sabe o quê? Chocolate branco derretido com corante, assim, não é? Vai, mistura aí. Vamos ver como funciona esse ativador. A gente não testou, hein? Não testamos. Vou colocar um espirrado. É, vai de pouquinho. Porque o abelho é muito forte, né? Vai, põe aí você. Já deu uma diferença aí. Ativa tudo, depois a gente vai pra mim. Vai mexendo. Vai, deixa eu espirrar. Ai, ele sai bastante, né? É, sai um jato forte. Ele ativou rápido, né? Também achei. Tem espirradinhos. E se uma criança quiser mexer nessa slime aí? Fazer essa slime aí com você? Como é que ela faz? Olha, eu ouvi dizer que vai ter uma menina muito maravilhosa. Ah, uma youtuber. Uma super maravilhosa. Lá na caçula. Que vai fazer uma oficina só de cola, né? Isso aí. Lá na caçula do Up Town. Do Up Town. Na Barra. Aqui no Rio de Janeiro. Dia 13 de outubro. A gente vai descobrir a hora, tudo direitinho. Como é que vocês vão fazer pra se inscrever. E a gente conta tudo no Instagram. E nos próximos vídeos, né? Até chegar a data da oficina. A gente dá mais detalhes. Isso aí. Porque, ó, vai dar chance de muita criança aí. Porque vão ser várias sessões. Então, ó, vai poder ir bastante criança. Verdade. Vai ser a oficina só de cola neon da Radex. Vai ser chora. Olha, gente. Será que deu certo? Ah, deu. E ela ficou... Olha isso que cria. Que bonita. Tira o potinho, mãe. Deixa eu tirar, por favor. Vem. Desgrudar aqui umas coisinhas da minha mão. Olha, ela tá linda. Vou de dedinho, assim. Porque tudo gruda. Ó. A minha mão... É muito quente. Tudo gruda na minha mão. É impressionante. A mão da minha mãe... A mão da minha mãe é quente. Mas tá muito boa. Então agora, mamãe, vai pra cima. Bora ativar essa. Acho que agora dá pra pegar, hein. Ah, gente. Acho que agora dá. É porque eu tenho nojinho, gente. Ai, que medo. Ai, tira aqui. Deixa eu pegar a fábula. Vai. A avó ainda tá grudenta. Mais ou menos, né? É, porque a minha mão... Engraçado, acho que mão de adulto... Tá grudendo. Mas mão de adulto, acho que é mais quente do que mão de criança. Vai, espirra um pouquinho aqui. Espirra um pouquinho que ela ainda tá... Grudenta. E aí gruda mais. A maioria das slimes da Luísa não gruda na mão dela e gruda na minha muito. Muito, muito, muito. A minha avó que gosta de mexer nas minhas slimes, né, mãe? Ela pega uma quimeleca e fala, pai, Luísa, posso pegar isso aqui pra mim? Eu vou, levo pra você. Toda vez que eu compro, ela pede, não, toma, avó, leva pra você. Ela gosta de... como chama? Quimeleca. A avó gosta de quimeleca. Aí ela vem aqui, rouba as minhas, e eu vou, tá, vou pra levar, eu compro outra. Será que eu consigo fazer os testes que você sabe fazer? Vamos tentar? Meu Deus, vamos tentar. Vai, primeiro, como que faz? Acho que você vai ganhar. Vai, ó. Ó, eu não sei fazer clique. O que é que você pode fazer, Elis? Igual. É. Não dá clique. Tá ótimo. Vou fazer no meu aqui, ó. Ó. Como é que faz? Tem que esticar assim um pouco. Faz assim. Abre. Estica bastante. Enrola assim. É, eu não consegui, não. Deixa eu tentar mostrar o seu. É porque gruda muito em mim. A mamãe faz e eu tenho que fazer aqui. Eu tenho umas slimes que eu boto até nome, Bia. Porque eu faço a slime com o triplo de ativador que eu faço na minha pra não grudar na mão dela. E gruda ainda. Aí eu boto o quadro. Vai, faz aí. Faz o teste aí, porque senão vai grudar muito em mim. Tá boa. A mamãe já fez mais? Babou o pó que eu me confundi? Acho que a minha fez mais. Não me acha. Rapaz, um dia eu vou saber fazer isso. Ainda falta a bolha, então, ó. Ai, ia fazer. Caraca, mas ela fica bonita, fica transparente quando abre, né? Então eu vou fazer uma outra. Engraçado que a mamãe... Foi o mais ativador que o meu. Eu não consigo nem abrir pra começar a pensar e fazer a bolha. Olha só, a facilidade. É que eu passo pra trás. Mas eu tava te tibitando. Ó, ela enxerga. E essas esticadas... Caraca! Essa esticada, assim, essa abertura, assim, eu já não consigo fazer. Você deve fazer assim, o truque é você pegar bem nas pontas e fazer isso aqui, ó. Eu gosto de enrolar e esticar. Olha! Bom, o que eu tenho pra falar é que essa cola é muito boa, gente. Ficou na mesma cor que a da embalagem, ó. Ficou muito lindo. Eu gostei muito da cola. Porque a cola foi fácil de ativar. O ativador também é muito bom, né, mãe? Fortinho o ativador. Esse ativador aqui. É, o ativador é bom. O ativador é bem gostoso, bem bom. Eu amei. Ficou ótimo a minha slime. Você gostou da sua? Gostei. Já está a cola branca no pote. E vamos ver se esse ativador funciona mesmo. Porque, ó, pra aquelas esticadas ele funcionou. Show, foi bem rapidinho. Isso aí. Só posso botar, peraí. Posso botar... Glitter? Glitter. Pode. Que a cola branca, que aí dá uma corzinha só. Uau, 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 uau. Já tem um pinguinho de ativador aqui. Já vou dar uma mistradinha. Olha, já tá em grosso não. É. Será, gente? Olha, já tá em grosso não aqui no meio, ó. Vai, põe mais um pouco. Mistura bem. Como essa eu acho que a gente fez menor que aquelas que... Aquelas dali, que a gente fez com a cola da Radex, acho que vai ativar mais fácil ainda. Ah, sim. Ela tá ativando bem. Ih, tô feliz. Tá ativando. E ela ficou rosinha, né? Será? Deu certo, ó. Só que ainda tá meio grudentinha na minha mão. Ativou bem rápido, né, mãe? É, rápido demais. Eu acho que quatro empadinhas já ativou. Porque o segredo da slime é você mexer sem parar. É, com a mão e mexer sem parar. Que aí ela vai ativando aos poucos. Ela já tá indo. Tá ligada com a meio grudentinha. Vai mais uma meia espirradinha aqui, mamãe. Olha, a gente faz assim. Quando eu ponho muito ativador, tipo uma espirrada dessa assim, eu acho que vai ser já o suficiente. Meia dela, eu faço assim, ó. Já, logo que cai, eu faço assim. Sacode que aí cai, né? Aí depois, se ainda não ativar, eu pego o restinho. Consegui. Ficou muito... Muito bom. O nega que assustou. O nega que deu. Ficou muito gostosa. Ficou com a mesma textura que a sua folha. Ativou do mesmo jeito. Cola branca... Ativou. De uma outra marca. Então, o ativador é bom. O ativador é bom. E a cola também é muito super boa, porque ativou rapidinho e tá ótima textura, ó. E não tá mais grudando na minha mão. Não tá mais grudando na mão da mamãe. A minha mão demora a acostumar, mas aí depois ela fica boazinha. Ficaram ótimas esses slimes. E as cores também, demais. E os beijos especiais de hoje vão para Sofia Gabriele de Melo, Clarissa Dias e o Yuri Faria. Um super beijo no coração de vocês. E se vocês querem mais beijos, Instagram. Obrigada pela sua presença, mami. Mamãe tá sempre aqui. E vamos finalizar? Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Fui. Vamos. Descobem, descobem, descobem. Eu não consigo. Oi, mamães, tudo bem? Vocês querem ver seus filhos brilhando na passarela? Já estão sabendo do nosso desfile dia 27 de outubro? Então preste atenção, hein? A Aquarela Baby, em parceria com a Buckley's Produções e Eventos, fará um desfile muito legal aqui em Campo Grande, no Palace Hall. O evento vai ter artistas da TV e do YouTube. Inclusive, eu vou desfilar lá. Teremos profissionais fazendo cabelo e maquiagens dos participantes. Muitas fotos e no final do evento, uma baladinha. Resumindo, vai ter muita animação e sorteios que esperam com você. Pra não ficar de fora, anota aqui esses telefones. E aí, você vai pegar todas as informações pra colocar seu filho aqui nesse evento. Compartilhe com seus amigos, hein? Bye. E aí, você vai pegar todas as informações. E aí, você vai pegar todas as informações. E aí, você vai pegar todas as informações.